Falar de problemas urbanos agora, porque bueiros entupidos preocupam moradores da Zona Norte de Ribeirão Preto. O problema por lá é bastante antigo. Felipe Urbinati traz então ao vivo a reclamação desses moradores. Felipe. André, nós estamos aqui no bairro Dutra 1, na rua José Pedro de Faria, esquina praticamente com a rua General Câmara. E o problema aqui é grave e nos remete a aqueles tempos de chuva em que a gente costuma culpar São Pedro, culpar a natureza pelo excesso de água. Mas o que nós vemos aqui mostra que o problema na verdade é estrutural, é um problema público. O Luiz Ortega vai mostrar para a gente, olha como fica aqui todo santo dia, praticamente o ano inteiro. Essa água que vocês estão vendo empoçada aqui, pertinho de duas bocas de lobo, né, os famosos galerias de escoamento de água em tempos de chuva, essa água não é de ontem, não é da semana passada não. Faz meses que ela está empoçada aqui e juntando muita sujeira. O pessoal que é vizinho a esse problema, eles reclamam que inclusive essa água acaba entrando nas casas. E é por isso que nós vamos falar com a dona Fátima. Dona Fátima, me diz, o que causou isso aqui? Olha, aqui é terra, é toda chuva, já faz seis anos que é assim, direto. Os moços veio, não sei falar para vocês, quem é que fez a firma? Acamparam aqui, ficaram dois dias aqui, abriram lá no meio da rua, só que foram embora e continuam os mesmos problemas. E a gente não aguenta, aqui tem criança, aqui do lado tem criança, lá idosos, lá já fizeram até isso aqui, eu ainda não coloquei porque não tive condições. Agora o que chama a nossa atenção é que essa água está turva, está escura, está mal cheirosa, não é só água da chuva aqui não, né? Não, não, não é água de chuva, não é água de nada, vem tudo quanto é campo, entra ali, fecharam ali, todo mundo já fechou, um pessoal se mudaram. Aqui tem criança, aqui eles passam direto, aqui tem o posto de gasolina, né? E está muito difícil. Para quem acha que é só uma questão de água ou de esgoto, nós acabamos de falar do problema que Ribeirão passa com escorpiões. Aqui na casa da senhora tem esse problema? Sim, ontem mesmo, já de vários, acho, mas ontem mesmo achei um entrando bem amarelão, grandão. E é com frequência que isso acontece? Com frequência, com frequência, direto. Bom, pelo que a gente pode ver, não é só essa rua José, também a General Câmara acontece a mesma coisa? A General Câmara do mesmo jeito, portanto, lá no local de posto, quiser abrir o bueiro, pago a entrar. Muito obrigado, viu, dona Fátima, pela sua colaboração. André, nós enviamos um pedido de nota para a prefeitura que disse que terá um agente da Secretaria de Infraestrutura visitando o local para ver o que acontece aqui e, posteriormente, vai ser enviada também uma equipe para desobstrução destas galerias. O que a gente remete, o que a gente quer destacar aqui, que o problema não se resume a limpar uma ou duas bocas de lobo, não. Então, pelo que tem sido relatado pelos moradores, é um problema crônico e precisa de obras. É com você. Ainda mais nesse período de chuvas, né, Felipe? Daqui a pouco a gente vai conferir a previsão do tempo e o pessoal vai ver que tem chuva prevista para Ribeirão pelos próximos dias. E chuva até num volume expressivo. Então, a situação deve ficar complicada, a prefeitura deve olhar para o bairro Dutra 1 com urgência. Obrigado, Felipe, pelas suas informações.